Nesse vídeo eu vou resumir as top 50 criptomoedas no ranking que a gente tem na Core Market Cap Acredito que vai ser muito divertido porque eu vou te poupar o tempo de você ir atrás de uma delas aqui Então vou resumir, dar uma introdução no que é cada uma delas e o que elas fazem, tranquilo? Então vem comigo, mas antes deixa o like porque vou te poupar um tempão e eu acho que vai valer a pena, fechou? Bora lá então começar com a nossa querida lista Começando com a Harmony, que é uma blockchain que foca na velocidade de processamento e validação A Mainnet da Harmony, cara, visa revolucionar a criação de blocos que é feita para facilitar a criação do uso dos aplicativos descentralizados AVE, é uma plataforma de empréstimo onde você vai poder emprestar e ganhar rendimentos e pegar emprestado também criptomoedas Além de ser um toque de governância EOS, blockchain parecida com a Ethereum, só que ela fez algumas atualizações aqui para ser mais rápida Yota ou Ayora, seja como você quiser chamar, não é exatamente uma blockchain, mas ela oferece transações ali de graça com uma alta velocidade Monero, é uma criptomoeda que é focada na privacidade das transações e graças a essa tecnologia você não consegue ver o valor que está sendo enviado, nem quem enviou e nem quem recebeu TETA, foca na construção de uma plataforma descentralizada de streaming É tipo o YouTube ou uma Twitch, só que na blockchain HNT, o Helium, visa melhorar os recursos de comunicação dos dispositivos sem fio da internet das coisas Onde os desenvolvedores querem adicionar a descentralização aqui, referindo-se a como se fosse a rede do povo Clayton, confesso que até eu fazer esse vídeo eu não conhecia sobre ela, que é uma blockchain pública focada no metaverso, gamify e economia criadora Sinceramente, eu nunca tinha visto Tezos, é uma blockchain que é baseada em contratos inteligentes, semelhante ao Ethereum Só que no entanto, o cara tem uma grande diferença aqui, que a Tezos vai poder evoluir e melhorar a sua rede ao longo do tempo sem que haja um hard fork Elrond, é um protocolo blockchain que vai oferecer alta velocidade nas transações usando o Sharning Que é o projeto que se descreve como ecossistema de tecnologia para a nova internet Que vai incluir fintechs, as finanças descentralizadas e também a internet das coisas A XS é o toque de governança do famoso jogo Axie Infinity Que é um jogo de batalha baseado em blockchain, que é parcialmente de propriedade e operado pela comunidade de jogadores A Filecoin é um sistema de armazenamento descentralizado Que é o contrário de outras empresas de armazenamento em nuvem, como por exemplo Amazon ou Cloudflare Que estão propensas ali aos problemas de centralização, como teve elas já caíram A Filecoin aproveita a natureza descentralizada dela para proteger com integridade a localização de dados e tornando facilmente recuperáveis Ethereum Classic A Ethereum Classic, cara, é um hard fork do Ethereum que foi lançado em julho de 2016 E a sua principal função é como uma rede de contratos inteligentes com a capacidade de suportar e hospedar aplicativos descentralizados Nada de muito novo VeChain existe para revolucionar os modelos de negócios tradicionais que a gente tem hoje Porque ela é a mais conhecida pelo seu trabalho ali na cadeia de suplementos Permite maior segurança, eficiência e a facilidade de rastreamento para todos os tipos de produtos E já obteve também grandes sucessos com clientes de alto perfil e até mesmo órgãos governamentais Fechou? The Sandbox Sandbox é um mundo virtual, cara, que é baseado em blockchain Que permite os usuários de criar, construir, comprar e vender ativos digitais na forma de um jogo O famoso metaverso Unocid Leo, que também é um token que eu nunca tinha ouvido falar É um token de utilidade usado no ecossistema iFinex E a criptomoeda permite que os usuários da Bitfinex economizem dinheiro nas taxas de negociação Internet Computer ou ICP E permite os usuários aqui de criar ativos digitais como aplicativo, site e outras ferramentas online Bitcoin BEP2 É uma representação do Bitcoin verdadeiro, só que em uma rede diferente Que nesse caso aqui, BEP2, é a Binance Redera É um livro de razões parecido com o Bitcoin Exceto o cara que o código somente pode ser usado por Redera Que pode fazer transações regulares e contratos inteligentes Decentraland Famosa plataforma de realidade virtual Que é desenvolvida para criadores de conteúdo, empresas e indivíduos também Que procuram oportunidade de negócios ali ou fonte de entretenimento Stellar A Stellar é uma rede aberta, cara, que permite ali que o dinheiro seja movido e armazenado de forma econômica Cada transação da Stellar, cara, custa apenas 0,0001 XLM Phantom A Phantom tenta ser um novo mecanismo de consenso construído para rascunho Para facilitar, cara, o sistema de finanças descentralizadas e serviços relacionados com base em contratos inteligentes Mais uma vez, também um pouquinho similar a Ethereum Bitcoin Cash Famoso hard fork do Bitcoin Que é focado agora em ser uma moeda de pagamento Tron Ela se posicionou, cara, como ambiente ali para os criadores de conteúdo Para poderem se conectar diretamente com o seu público Eliminando as plataformas descentralizadas Seja aí os serviços de streaming, lojas de aplicativos ou sites de música Algorand É similar também ao Ethereum Mas ao contrário, ela já é proof of stake E pode processar em mais de mil transações por segundo FTX Token É o token nativo da plataforma de negociação de criptomoedas FTX Da corretora FTX Near Protocol É uma blockchain que também usa o proof of stake semelhante ao Ethereum 2.0 E também tem uma estrutura de da organização autônoma descentralizada Muito interessante para os desenvolvedores e a equipe que lançou recentemente uma solução de camada 2 Uniswap É o token da famosa corretora descentralizada Uniswap Uma das mais famosas no mercado Que é conhecida pelo seu papel em facilitar a negociação automatizada de tokens nas finanças descentralizadas Litecoin É uma criptomoeda que foi projetada para fornecer pagamentos rápidos, seguros e de baixo custo Parecido um pouquinho com a Stellar Chainlink É uma blockchain que permite que as blockchains interajam com segurança Fornecendo as informações críticas que vêm de fora da cadeia Que são necessárias para criar os contratos inteligentes para que eles funcionem Cosmos Hoje, cara, uma grande preocupação na indústria é que existem centenas de criptomoedas Mas poucos delas aqui podem se comunicar umas com as outras E a Cosmos pretende virar isso daqui de cabeça para baixo, tornando isso possível Dai É uma stablecoin, só que ela é colateralizada ali em Ethereum Tem Ethereum como garantia Rapid Bitcoin Vai representar o Bitcoin verdadeiro como naquele quesito ali do Bitcoin BEP2 Só que nesse caso aqui não é na Binance e sim é dentro da rede da Ethereum Cripto.com É um token da corretora de criptomoedas que você pode utilizar de diversas maneiras Inclusive você consegue ganhar juros dentro da Cripto.com Ganhar cashback com cartão da corretora, entre outros serviços lá dentro Terra USD ou UST É uma stablecoin da Terra Luna, cara É uma stablecoin descentralizada, sendo uma moeda escalável Com rendimento que você consegue ganhar aqui com juros E é claro, é atrelada ali ao valor do dólar americano Shiba Inu Uma moeda que surgiu como meme Ganhou uma grande comunidade e vem fazendo várias atualizações Para oferecer algo caso real ali para o mercado Polygon É uma solução de camada 2 dentro da Ethereum ali Que é usada para fornecer escalabilidade para a rede da Ethereum Para que ela seja mais fácil ali de ser operada Mais rápida e também mais barata Binance USD Não tem muito o que falar É uma stablecoin ali criada pela Binance, tá bom? Também é atrelada ao dólar americano Avalanche Como é Ethereum Mas também com várias atualizações ali Onde os usuários e desenvolvedores Conseguem fazer as coisas de forma mais rápida e mais barata E também tem uma organização toda uma descentralizada Muito bacana que a comunidade está construindo Dogecoin Outra moeda meme Mas diferente da Shiba Ela tem a sua própria blockchain E vive recebendo tweets aí de apoio do Elon Musk Polkadot Chamamos de blockchain layer 2 Porque ela é capaz aí, cara De se conectar com todas as outras blockchains Sendo a principal via para a intercomunicação blockchain A interoperabilidade aqui Muito bacana Terra ou Luna É uma rede dedicada a criação e armazenamento de stablecoins Só que descentralizadas É diferente de outras stablecoins Que utilizam a Ethereum E são centralizadas Acredite, isso faz uma enorme diferença A XRP É uma criptomoeda aí Que vai oferecer algumas soluções Sendo a principal de pagamentos internacionais E o governo não gosta muito dela E tratam ela como se fosse um título ali Um título de dívida Solana A principal rival da Ethereum É uma das redes aqui mais rápida Se não a mais rápida nessa lista Podendo transacionar até 60 mil transações por segundo Cardano Uma blockchain Que foi criada com ecossistema Para implementar também contratos inteligentes De certa forma melhor do que a Ethereum já faz hoje Mais barato e mais rápido O SDC É uma stablecoin Que foi criada pela Coinbase Não tem muito o que falar É um sistema ali centralizado BNB Token Que foi criado pela Binance Para criar ali a sua primeira blockchain Binance é uma corretora de criptomoedas Tether O Tether é uma stablecoin na rede da Ethereum Que supostamente era para representar um dólar E eu digo supostamente Porque há muitos rumores Cara, de que o Tether não tem toda a reserva de valor Que ele diz ter Ethereum É a blockchain dos contratos inteligentes Cara, é como se fosse o dinheiro programável Você consegue criar inúmeros aplicativos Emite tokens É um ecossistema gigantesco Onde provavelmente você já usou alguma vez Ou até mesmo usa o tempo todo É onde a maioria das criptomoedas nessa lista estão baseadas E Bitcoin Bom, não precisa muito de explicação, né? Foi a primeira criptomoeda a ser criada Que hoje eu a enxergo como uma reserva de valor Dito isso, tá aí As 50 criptomoedas aqui no top 50 que a gente tem hoje Isso daqui pode mudar ao longo do tempo Vai passando Elas vão mudando ali de lugar Uma passando a outra Mas o importante é que você conhece Agora pelo menos tem uma introdução De várias criptomoedas aqui agora Sempre faça a sua própria pesquisa, cara E tem vários vídeos que eu deixei aqui De projetos que eu tenho reviews Dessas criptomoedas específicas Explicando tudo o que envolve o ecossistema dela Então dá uma conferida Se você quiser ir mais a fundo Nesses projetos aqui, fechou? Vem pra comunidade 420 Se você quiser aprender mais Tem vários benefícios lá dentro Aulas Tudo que eu opero no mercado financeiro É uma comunidade, cara Com muito conteúdo Por um preço até mesmo muito barato Fechou? Tamo junto Eu espero você no próximo vídeo Tenha um ótimo dia Ótimos lucros Até a próxima